Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e vocês tanto pediram que eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre a Bárbara Mori, a protagonista da novela Rubi. O que foi que aconteceu com ela, por que ela parou de fazer novela. Eu não sabia se daria um vídeo interessante, porque não tinha muito conhecimento de como estava a vida dela. Mas fazendo a pesquisa, eu fiquei assim, de queijo caído. Como diz uma amiga minha, Vanúbia, eu estou besta. E vocês já vão logo saber o que eu estou dizendo nisso. É que, na verdade, a vida da Bárbara Mori mais parece um programa do Casos de Família. Bárbara Mori, diferente do que eu pensava, não é mexicana. Ela é do Uruguai. O que acontece é que o pai dela se parece muito comigo, que tem esse espírito nômade. Gosta sempre de estar mudando de cidade. O pai dela se mudou para vários lugares e passou um monte de tempo entre México e Uruguai. Seu pai, lá no México, abriu uma pizzaria e ela ajudava ali com o comércio do pai, até que uns produtores a viram e disseram que ela tinha aspecto de modelo. Perguntou se ela não queria tentar modelar. Ela, então, fez o seu book fotográfico, começou a fazer algumas coisas pequenas. Ela conta que o primeiro comercial que ela fez, ela reuniu toda a família, ela precisaria para assistir. E quando o comercial passou, a única coisa que apareceu dela foi a nuca, porque ela estava lá como figurante. Ela era uma total desconhecida quando se encontrou num bar com o ator Sérgio Maier. Não sei se você está ligando o nome à pessoa, mas ele já esteve aí na tela do SBT com a novela A Madrasta. Ele também fez uma outra que minha ex-vizinha Sueli amava, que era A Feia Mais Bela. Eles se conheceram, ela ainda era assim, bem pobrezinha, né? Não era assim tão... era bonita, claro, mas tinha... Um amigo dele fala que quando ele a viu, ela era meio... Traduzindo aqui a palavra que ele usou, seria mais ou menos como Tabaroa. Ao menos é assim que a gente fala lá na Bahia. Ela, então, começou a namorar com esse Sérgio Maier e ele deu um famoso banho de loja nela. Deu o banho de loja, começou ali com seus conhecidos para colocar ela na televisão, porque ele já tinha feito uma novela em 1996. Bom, eles se casaram em 97 e em 98 ela já teve o primeiro filho e o único filho do casal, que se chama Sérgio Maier More. Grava esse nome porque o filho dela é bem importante, como eu falei para vocês, tem todo um caso de família envolvendo a Bárbara More. Ela começou a fazer novelas, então, não na televisão, mas sim na TV Azteca, que é a concorrente. E em 1999 ela fez uma novela chamada Memoero por Ti, ou seja, Morro por Você. E nessa novela ela fazia par romântico com um ator peruano chamado Christian Meyer. No Brasil ele ficou assim mais ou menos conhecido por ter feito aquela novela meio bizarra lá do Zorro. Zorro, a espada e a lei. Inclusive, eu estive lá na cidade onde eles gravaram essa novela, lá na Colômbia. Fiz uma matéria na época para o site que eu trabalhava e agora está lá no meu blog. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem tiver interesse de ver. Bom, ela fez esse par romântico com o peruano e se apaixonou por ele. Pelo menos isso é o que diz todos os meios de comunicação lá do México. A história que se diz é que ela, na verdade, traiu o marido com esse Christian. E também já é dado como certo de que o marido, Sergio Meyer, a perdoou. E eles continuaram juntos por mais um tempo, mas, ao que parece, ela realmente estava muito apaixonada pelo Meyer. Então, ela acabou com o casamento, tentou ficar com o Meyer, mas ele preferiu ficar com a mulher, a mulher que ele estava naquele período. Porque ele é bem mulherengo, ou seja, parece que mulher gosta de homem cafajeste mesmo. Bom, ela ficou arrasada até que, em 2004, a Televisa a contratou e aí ela fez aquele estouro que foi a novela Ruby. Ela ficou muito conhecida e aí o seu salário, que era de uma estreante ali na Televisa, não era muito grande, seu salário subiu estratosfericamente. O que acontece é que, diferente do que todo mundo esperava, ela não fez carreira na Televisa. E isso por quê? Porque para a Bárbara Moura era muito complicado o tema das fofocas, dos programas de fofoca, da imprensa. Eu estive no México, em 2015, participando da missa do Roberto Gomes Bolanhos e lá eu tive uma amostra do quão intensa é a imprensa mexicana, porque lá estava a dona Florinda e, no momento dela falar, a imprensa, eu acho, sabe, parecia o filme O Resgado do Soldado Ryan, só que, ao invés de armas e canhões, eram microfones e câmeras para ver se vão matar a mulher. Não dava nem para ela respirar, ela teve que gritar, porque, na verdade, eles quase colocavam abaixo o mausoléu do Roberto Gomes Bolanhos. Então, a imprensa mexicana é realmente muito intensa, ela tinha sempre muitos paparazzi por trás dela, então isso a assustou muito, mais ou menos como aconteceu com a Bete, né, de Bete a Feia, Ana Maria Orozco, também aconteceu com a Margarida Rosa de Francisco, que fez a novela Café com Maromão de Mulher. É aquela fama tão forte que elas não aguentam. Então, se sentindo um pouco mal com isso, a Bárbara Mori acabou se encontrando no cinema. Ela já tinha feito um filme em 99 chamado Inspiration, depois, em 2005, ela fez um filme que ela era protagonista chamado La Mujer de Mi Hermano, eu vou assistir esse filme. Fazendo cinema, então, ela disse, só vou fazer cinema. Por quê? Porque, ao fazer cinema, o assédio do público não é tão grande, ela não precisa estar com a vida sempre tão exposta, apesar que já faz anos e anos, desde 2004, que ela não faz uma novela, só fez duas séries, assim, muito curtas, e apesar de ter tanto esse tempo sem fazer novela nenhuma, ela ainda continua muito assediada, e seria muito mais se continuasse a fazer novela. Foi uma atitude corajosa dela largar as novelas da Televisa, porque viver de cinema no México é mais ou menos como viver de cinema no Brasil. Não se faz muitos filmes, vai gravar um filme, demora aí dois anos de pré-produção, de gravação, de pós-produção, depois tem que encontrar uma empresa para distribuir, então não se ganha muito bem sendo atriz de cinema. Mas ela disse que se encontrou melhor nesse meio, porque ela também pode fazer outros personagens, enquanto que fazendo novela, ou ela fazia o papel da mocinha, ou o papel da vilã. O filho dela, né, como Meyer cresceu, ele e a mãe são idênticos, ou seja, ele nasceu esculpido, escarrado, igual a mãe. Com 17 anos, esse menino começou a namorar, na verdade, juntou os panos de bunda, como diz minha mãe, com uma artista brasileira chamada Natalia Subtele. E essa brasileira? Essa brasileira fazia alguns trabalhos de modelagem, ela também compõe música, bom, ou seja, não era uma artista muito famosa. Ela tinha 26 anos, 27 anos, e ele tinha 17 anos, quando eles se conheceram num filme chamado El Padrino, se eu não me engano, esse é o nome do filme. Bom, se conheceram aí e já foram se amigando, e ele foi morar na casa dela, e eles passaram dois meses vivendo juntos. Nesses dois meses, tiveram um tempo de fazer um filho, ou seja, ele recebeu a notícia de que seria pai com somente 17 anos. E a menina nasceu quando ele tinha 18, e ela com 28 anos. Ou seja, a Bárbara Mori foi avó com 38 anos de idade. Então, todas as entrevistas que ela dava, às vezes, para divulgar um filme dela, o que a imprensa queria saber. E aí, como é que está sendo isso de ser avó? Tem um vídeo dela muito engraçado, que um repórter pergunta isso a ela, né, como ela se sente, que vai ser avó e tal. E ela faz igual aquele meme. Em uma roda de imprensa, o Sérgio Maia, pai, falou que pediu o teste de DNA. Ele falou que nesses tempos modernos, não era nada de muito estranho que se pedisse o exame de DNA. E parece que sim, que eles fizeram, não tenho certeza de que chegaram a fazer. Mas teve ali um estresse, né? Eu já estou quase terminando de contar o resumo desse caso de família, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aí embaixo o que você acha de tudo isso. Foi surpresa para você. Desde o início, ela reclamava na imprensa, dizendo que o pai não era presente, e que, às vezes, o pai não mandava dinheiro. Quem mandava dinheiro era a avó, né, a Bárbara Mori. Acontece que, em 2018, a Natália e a Bárbara se estranharam assim, porque a Bárbara parou de mandar dinheiro. Isso porque ela queria ver a neta na hora que ele desce na telha. E a mãe não concordou, queria que tivesse horários assim estabelecidos, e aí, por conta disso, ela parou de ajudar, mas o avô continuou ajudando. O Sérgio Maia, né? Em 2019, fizeram uma entrevista com a Natália. A Natália disse que chegou a pensar em colocar ele na justiça, mas desistiu porque o México é igual ao Brasil. A única coisa que dá cadeia é pensão alimentícia, e ela não queria que isso acontecesse com ele. A opinião pública mexicana sobre a Natália é das piores. A opinião, assim, pelo que eu pude perceber de tudo que eu li, é que ela vem assim como uma pessoa oportunista. Ao que ela, claro, ela nega completamente, porque, inclusive, ela disse que quando ele se mudou para viver com ela no apartamento dela, era ela que pagava todas as contas do apartamento. Dizem que ela é aproveitadora no sentido de que, bom, ela sabia com o que estava lidando, com um menino de 17 anos, ou seja, não se pode esperar muita maturidade, mas também ela não fez o filho sozinha. Depois de todos esses escândalos, assim, em entrevistas, acabou que em 2019 ele foi visitar a filha, fez um vídeo abraçando a filha, e a partir daí parece que continuou tendo uma relação boa. A Natália falou que, apesar do primeiro conflito que ela teve ali com o avô do menino, que queria o teste de DNA, disse que hoje eles se levam muito bem, que ela vai almoçar na casa deles, jantar praticamente toda semana, e que ele e a esposa dele, chamada Isabela Camille, que é, olha aqui, mundo pequeno, prima do Jaime Camille, né? Então, disse que toda vez que ela vai lá conversar com o Sérgio Maia e a Isabela Camille, eles sempre tentam arranjar um pretendente pra ela, pra ela se desencalhar, mas ela disse, não, não tô pensando muito nisso, não, eu falo pra eles que eu quero estar aqui sossegada com minha filha. E para terminar assim, numa nota mais positiva, outra boa notícia que eu vi é que a Bárbara também já começa a dar sinais de reconciliação com a ex-nora. Na verdade, a Bárbara, ela tem assim uma fama de antipática, porque ela não atende muito bem a imprensa, como vocês viram, mas uma vez ela deu uma entrevista dizendo que o que acontece é que ela é uma pessoa muito reservada, mas que as pessoas, quando começam a conversar com ela, ela já consegue conquistar, e depois a pessoa já diz, olha, eu achei que você fosse assim, mais metida e tal, não, você é super gente boa. E a própria Nora já reconheceu isso, né? A Natália falou que no início ficou um pouco assim e tal, mas que todas as vezes que ela conversa com a Bárbara More, as pendências dela acabam sendo resolvidas porque é uma pessoa que se dá ao diálogo. O problema, é claro, que a More diz uma coisa, depois a imprensa dá muito destaque a isso, aí a Natália vem e dá uma declaração que aí já desagrada a More, casos de família. Está aí então todo o resumo da ópera. Espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.